Educação Superior é o tema da vez aqui no SETV Primeira Edição. Estão abertas até amanhã as inscrições para o processo seletivo de transferências externas para a Universidade Federal de Sergipe. Quem vai explicar pra gente é o pró-reitor de graduação, Jonatas Menezes, que está ao vivo com o repórter Anderson Barbosa. Boa tarde, Anderson. Olá, Suzane. Muito boa tarde. Olha, são 202 vagas em vários cursos para quem está em outras instituições de ensino superior, matriculados e querem participar também, ser aluno da UFS. Aqui ao meu lado, Jonatas Menezes, pró-reitor de graduação. Muito boa tarde. Então, qual o processo seletivo? É só pela internet? Boa tarde. Boa tarde. O processo, a inscrição é exclusivamente pela internet. Entra na página da universidade, vai lá no sistema CIGA-A e faz a inscrição online. Agora, o candidato precisa confirmar essa inscrição online de forma presencial no DA, lá junto à Prograde. Tem uma data, não tem um prazo. É o dia 8. Ele faz a inscrição online até o dia 7. e a confirmação da inscrição até o dia 8. Agora, qualquer aluno pode fazer a transferência ou tem um perquisito aí? Qualquer aluno que seja matriculado em uma instituição superior nacional pode participar do processo. Ele tem que pretender um curso que ele está fazendo na sua unidade de origem. No caso, quem faz tipo jornalismo e quer transferir para direito, há essa possibilidade? Não há essa possibilidade. Se ele faz jornalismo na sua instituição, ele vai ter que pretender o curso de jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. Parece que, entre os critérios, a preferência é de quem vem da universidade pública, é isso mesmo? A preferência é a universidade pública, partindo da Universidade Pública Federal, Federal, Estadual e Municipal. E, em seguida, as universidades privadas. Quais são os cursos, por exemplo, que tem vaga aí? São vários cursos distribuídos nos campos de São Cristóvão, Laranjeiras e Itabaiana. A grande maioria de vagas é para os cursos de licenciatura. Mas temos vagas também para Medicina Veterinária, para Museologia, para Arqueologia e para Engenharia Agrícola. Obrigado.